Música Hoje estamos com 17 municípios no estado e a São Braz é um parceiro fundamental hoje do nosso segmento e do nosso crescimento Além de ser uma empresa 100% paraibana, eles estão sempre juntos quando nós necessitamos de qualquer ação Além de ter um produto de altíssima qualidade, eles fazem ações pós-vendas Isso é muito importante para o crescimento do varejo alimentar O importante da qualidade do produto em si é porque o cliente vai retornar e adquirir o mesmo produto que ele comprou antes Então isso é importante, sempre manter a qualidade, que é o caso da São Braz Música